Assine a revista Padaria 2000 e domine o universo da panificação, confeitaria, chocolateria e cake design. Acesse o site da revista Padaria 2000 e faça a diferença. Olá pessoal, sou o chefe Abner Ivan, chefe pâtissier e chocolatier e vou apresentar para vocês hoje uma receita de bombom de pistache. Agora vamos preparar a ganache do bombom de pistache. Na panela vou acrescentar o creme de leite fresco e a glucose. Vou levar ao fogo até abrir fervura. Depois do creme de leite fresco fervido, a gente vai adicionar ao chocolate para preparar a base da nossa ganache. Mexendo até criar a emulsão, ficar uma ganache brilhante. Agora eu vou acrescentar a manteiga sem sal em temperatura ambiente. Com o próprio calor da ganache ela vai derreter. E por último vou acrescentar a pasta de pistache. Está pronta a nossa ganache de pistache. Vou deixar ela esfriar para sua aplicação na casquinha do bombom. Bom pessoal, agora a gente vai fazer a pintura do bombom, a casquinha de chocolate. A gente vai fazer a técnica do transfer dentro da forma. Então aqui tem uma forma de policarbonato que você pode encontrar no site do Armazém 2000. Então eu vou pegar a manteiga de cacau já colorida aqui na cor verde. Aqui eu tenho a manteiga de cacau já colorida também na cor verde mas em outro tom. Então aqui eu utilizei o corante Grand Chef, o lipossolúvel, a base de gordura para chocolate. Então para ter essas cores, aqui eu utilizei só a manteiga de cacau e o corante verde. Nesse outro com esse tom diferente de verde tem a manteiga de cacau, o verde, amarelo e dióxido de titânio. E aqui eu também tenho a manteiga de cacau com dióxido de titânio. Então como eu vou fazer essa técnica? A manteiga de cacau tem que estar em uma temperatura entre 28 e 30 graus. Nesse primeiro passo eu vou utilizar a manteiga de cacau verde sem o dióxido de titânio. Então eu vou pegar um pincel e vou fazer uma técnica com os respingos na forma. Então com a ponta do dedo você vai bater a cerda do pincel para sair os respingos dentro da forma. Aí você vai regulando a quantia de manteiga de cacau, se você quer um respingo menor ou maior. Sempre respeitando a temperatura, senão ele não vai cristalizar. Para fazer a outra aplicação. Aí eu pego um Perfex ou um papel toalha e retiro esse excesso. Faço essa limpeza da superfície da forma, para que na hora que eu colocar o chocolate não ir a cor verde para dentro do restante do chocolate. Então você fica com esses respingos. Para a próxima cor que a gente vai fazer, que seria uma mancha de branco, eu preciso que essa primeira cristalize. Então eu vou deixá-la cristalizar para fazer o seguinte passo. Dando continuidade à pintura, então aqui eu já tenho os respingos já cristalizados. Então eu vou fazer outra mancha com o dióxido de titânio, a manteiga de cacau e o dióxido de titânio. Então para dar o contraste nesses respingos. Então lembrando sempre para respeitar as temperaturas de 28 a 30 graus, senão ele não vai cristalizar. Então com o pincel a gente faz uma mancha, pode ser irregular mesmo. Isso daqui que vai dar o contraste nos respingos e a diferença no acabamento final. Pode ser feito com um pincel um pouco mais fino ou também com a ponta dos dedos. Isso é indiferente, não tem uma regra a ser seguida. Então tem esse trabalho. Aí aqui eu faço o mesmo processo para limpar ou no Perfex ou num papel toalha. Sempre retirando o excesso para não tingir o chocolate que voltar para dentro da tigela. Então agora eu vou deixar ele cristalizar para finalizar com a outra cor, com a técnica de pulverização. Bom pessoal, depois de cristalizado essa parte branca, feita com o dióxido de titânio e manteiga de cacau. Agora eu vou utilizar o outro tom de verde, que é a manteiga de cacau, corante verde, corante amarelo e dióxido de titânio da linha Grand Cher. Sempre respeitando também a temperatura de 28 a 30 graus. Dessa vez a gente vai usar uma pistola de pintura com compressor para finalizar essa etapa. Depois de finalizado o contraste das cores, do verde mais escuro, do outro tom de verde e o branco. A gente vai tirar o excesso novamente. Para não sujar o chocolate. E vou deixar cristalizar para fazer a camada da casquinha com o chocolate pré-cristalizado. Bom, agora eu vou fazer a casquinha de chocolate do bombom de pistache. Aqui eu tenho o chocolate amargo 50% já pré-cristalizado. Então ele está em uma temperatura de 29 a 30 graus. Então aqui eu já tenho a forminha, já com aquela etapa da manteiga de cacau já cristalizada. Então vou aplicar o chocolate nas cavidades da forma. Dá uma batida. Retirar o excesso. Bater bem para tirar as bolhas de ar. E vou escorrer o excesso para formar a casquinha do bombom. Agora eu vou deixar cristalizar para aplicar o recheio. Bom pessoal, agora eu vou rechear o bombom de pistache. Então aqui eu já tenho a casquinha já cristalizada. E o recheio, a ganache de pistache já fria. Para não derreter a casquinha. Para não derreter a casquinha. Bom, agora eu vou fazer a temperagem do chocolate amargo para a selagem no bombom. Bom pessoal, agora a gente vai fazer a selagem do bombom de pistache. Aqui eu tenho o chocolate amargo 50% já pré-cristalizado, na temperatura de 29 a 30 graus. Vou despejar a superfície do bombom. Vou retirar o excesso. Uma batida para retirar as bolhas de ar. Vou levar para cristalizar para a finalização e desenformar o bombom. Bom pessoal, agora eu vou desenformar o bombom de pistache para a sua finalização. Então vocês veem o brilho e o contraste das cores, feito com corante Grand Chef. Aqui no caso eu usei o hipossolúvel. E você vê o destaque das cores e do brilho. Então aqui tem o verde sem o dióxido de titânio, o branco com a manteiga de cacau e dióxido de titânio, e o verde com dióxido de titânio, verde e amarelo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Assine a revista Padaria 2000 e domine o universo da panificação, confeitaria, chocolateria e cake design. Acesse o site da revista Padaria 2000 e faça a diferença. Acesse o site da panificação, confeitaria, chocolateria e do brilho.